Olá pessoal, o nosso curso de software R falará hoje sobre a declaração de vetores ou, vamos assim dizer, matrizes, os arremes. Na aula passada a gente viu esse assunto e a gente vai aqui falar hoje no curso de estatística R de uma forma o seguinte, que existe uma outra função para que a gente faça a declaração de matrizes que permite alterar a ordem de disposição dos elementos e a gente vai continuar essa matéria em aulas posteriores. Em primeiro lugar nós temos aqui a sintaxe de utilização desse comando. Essa sintaxe é basicamente o seguinte, a gente declara, certo, essa matriz da seguinte forma, vamos supor, vamos chamar de P seria igual a matriz com X, abre parênteses, em que a gente coloca os dados, o data, coloca a vírgula, depois o nron, que seria a linha, que seria o número da linha, depois o ncol, que seria o número de colunas e vírgula. Por último, o byron, que seria exatamente o que? Esse q pode ser 1, quando é 1 ele ativa a disposição por vias e quando esse q é 0 ele mantém a disposição por colunas. Então vamos aqui a um exemplo prático, né? Eu vou definir aqui uma matriz, eu vou chamar a matriz B, igual, certo? Aí eu coloco o símbolo de menor, depois o ínfem, vamos aqui tirar esse daqui, só o B mesmo, B, símbolo de menor, ínfem, e colocamos matrix. Coloque matrix, eu coloquei uma vez matriz com X, acabei não conseguindo fazer depois, porque eu consegui descobrir. Abre parênteses, e no caso, a gente vai aqui com os dados. Os meus dados eu vou ter, assim, 20 dados. Se eu coloco 1, 2 pontos, 10, deixa eu parar aí. Coloco a vírgula, coloco o número de quê? Número de linhas, 4, o número de colunas que eu quero. No caso, eu vou querer 5 colunas. Aqui no caso, eu vou colocar 20. Vamos aqui voltar, vamos colocar aqui 20, para ser 20 elemente. 20, então eu coloco 4 linhas, 5 colunas e coloco 1. Que esse 1 vai sendo, ativa a disposição por linha, fecho parênteses e dou o enter. O software aceitou o comando. Eu listo o B, coloco o B, dou o enter. Observe que ele listou a nossa matriz. Ele diz que tem que ter 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. E 5 colunas. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Se eu quiser saber, por exemplo, o elemento A3, 4, que seria na terceira linha, em quarta coluna, eu vou aqui na terceira linha, na interseção com a quarta coluna, que é igual ao número 14. Grato pela atenção. Continue a se inscrever em nosso canal, a nos colocar aí como favorito, né? E a gostar de nossa videoaula. Até a próxima!